Da primeira vez que você conheceu o Lula para hoje, que diferença você... Ele foi, é um caso clássico de alguém engolido pelo sistema apodrecido que existe no Brasil. Sabe aquelas histórias que a gente vê em filmes? O jeito entra puro, chega em um determinado lugar, vamos mudar tudo isso aí e vai sendo engolido pelo sistema. Como no filme Sérpico, o policial honesto, esse não foi engolido, mas o policial honesto em Nova Iorque, como é que ele sobrevive, acho que é em Nova Iorque, me lembro, como é o Patino. Ele tentando ser honesto naquilo ali. O Lula, tentando ser puro em negociações, ele vai sendo engolido pela Fiesp, pela pelegagem, pelas atrações do poder. E ele vai mudando, então, ele tem uma feição como líder sindical, ele tem uma outra fisionomia como fundador do PT, ele tem uma como deputado e ele vai, e agora é um Lula completamente deformado pelo sistema. Você percebe que é o cara que viu pela primeira vez um palacete. Como é que é a vida dos ricos? Como é que é a vida dos ricos? E era um cara que conheceu a pobreza, mesmo veio de pau de arara, do Nordeste. E aí, é por isso que eu me incomodo muito com ele. Quem conheceu a pobreza e não tem pena da pobreza, como acontece hoje, é muito estranho para mim. Eu conheci a pobreza não sendo pobre, ele sofreu a pobreza. E aí, eu acho que a volta que ele deu é que se a pessoa não desse um jeito de absorver isso aí, de modo a esquecer em algum canto ali do teu íntimo, é o tipo da coisa que não te deixaria dormir. Porque ele é diferente, ele é outro em tudo, em tudo. E você percebe a consumação da mudança quando um cara que falava eu ali modestamente, o cara começa a se referir a si próprio na terceira pessoa. E eu sou a prova... O Lula, o Lula. Eu sou a prova de que, quando o Lula ganhou, eu vi, né, o Augusto, ele estava realmente esperançoso... No Jornal do Brasil. É, de que pudesse dar certo sempre, né, não só o Lula, mas todos os presidentes que entraram, você sempre acha que, assim, pode dar certo, né? Porque estamos no mesmo barco. É. Eu não torço para afundar o barco em que eu estou. O Lula, quando ele... Eu não votei nele nunca, nunca. O PT é minha referência, eu voto contra. Mas eu escrevi um artigo chamado Brasil da Silva, quando ele venceu a primeira eleição, dizendo que um Silva... Eu sou Silva também, e Silva, como diz o Minoru, é o anonimato assinado, né? Todo mundo é Silva. O Ayrton Senna da Silva, o Jânio da Silva quadros, e eu também sou da Silva, e o Lula é da Silva. Como é um nada, eu falei, é diferente, né? E um cara desse na presidência, quem sabe, né, finalmente o Brasil vai perceber que não pode, não deve e não precisa ser tão miserável. O Ricardo Cote, que era o secretário de imprensa do Lula, ele emoldurou esse artigo e deixou na parede da sala. É. Eu torci. Não deu. Pessoal, uma dica importante pra você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje, nós temos a doutora Marina Yazdi pra dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silva, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato, não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então, se você sente dor, é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico pros meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína pra eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronopsis, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronopsis que ajudam no processo de inflamação e isso atenua as dores clônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar, do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010. É isso. Obrigado.